Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas 15 piores contratações da história do gigante espanhol Barcelona. Vamos abrir a lista com o brasileiro Malcom, em 15º lugar. Sua contratação foi em 2018. O valor foi de 41 milhões de euros, e mesmo na época, parecia muito dinheiro. O brasileiro esteve no Bordeaux nas três temporadas anteriores, mas só realmente impressionou durante seu último ano na França. Ele fez apenas 24 partidas. Acabou sendo vendido para o Zenit de São Petersburgo, por 40 milhões de euros. Uma quantia generosa, tendo em vista o valor que o Barcelona investiu nele. Veja o que disse Malcom. Saí do Barcelona com a cabeça fria, porque fiz um bom trabalho. Fecha aspas. Disse Malcom ao jornal Marca da Espanha. Bom, quanto a isso, muitos fãs do Barcelona discordam. 14º lugar. Emmanuel Petit. O jogador queria sair do Barcelona depois de apenas seis meses. Na época, ele chegou a dizer o seguinte. Abre aspas. Houve uma guerra no vestiário entre jogadores catalãs e holandeses. Também tínhamos o Lorenzo Serra-Ferrer como treinador, e ele não tinha força suficiente nem o carisma necessário para gerir a equipe. Independente de quem fosse o culpado, Petit acabou não se parecendo em nada com um jogador que havia se destacado na Premier League. O vencedor da Copa do Mundo, portanto, foi ao presidente do clube, João Gaspar, em janeiro de 2001. E pediu para ser colocado na lista de transferências. Ele acabou sendo vendido para o Chelsea no final da sua única temporada no Barça. 13º lugar. Nelson Semedo. A única coisa boa que podemos dizer sobre a passagem de Semedo pelo Barcelona é que pelo menos o clube conseguiu recuperar todo o dinheiro que desperdiçou com ele. O português era visto como um substituto a longo prazo de Dani Alves, com o Semedo tendo se destacado como lateral ofensivo do Benfica. De fato, o Barcelona concordou em pagar 30 milhões de euros iniciais por seus serviços. Semedo, porém, com sua total falta de habilidade defensiva, provou ser um problema ao longo de sua passagem pelo Camp Nou, combinando com a humilhação de Alfonso Davies na chocante derrota do Barça por 8 a 2 contra o Bayern de Munique, nas quartas e finais da Liga dos Campeões da temporada 2019-2020. Deixando de lado a conexão portuguesa, continua difícil entender porque o Wolverhampton se sentiu disposto a tirar Semedo das mãos do Barcelona em setembro de 2020. 12º lugar, Christophe Dugarré. Depois de fracassar no Milan, Dugarré ingressou no Barcelona no verão de 97, na esperança de retomar sua carreira antes de uma Copa do Mundo em casa. No entanto, ele passaria os próximos seis meses se perguntando o que diabos ele estava fazendo no Camp Nou. Foi surreal. Sobre o seu tempo jogando sob o comando de Luiz Van Gaal, ainda disse o seguinte, abre aspas, o pior foi quando fui ao escritório dele pedir para sair. Eu tinha que sair a qualquer custo. E além do mais, Jacquet, aí ele está se referindo ao então técnico da França, havia dito que tínhamos que ser a primeira escolha em nossos clubes no primeiro dia de 1998. Fingi chorar, dizendo não aguento mais, tenho que ir embora. E ele apenas olhou para mim. Não, você não pode ir embora. Eu acredito em você. O quê? Você acredita em mim? E me faz jogar como meio campista defensivo? Foram seis meses horríveis. Passei no inferno. Bom, no entanto, depois de fazer apenas sete partidas pelo Barça, Dugarré foi autorizado a se mudar para o Olympique de Marseille em janeiro de 1998 e ajudou a França a vencer a Copa do Mundo naquele ano. Décimo primeiro lugar, Alex Song. O meio campista camaronês estava fadado ao fracasso antes mesmo de pisar no gramado do Camp Nou. Veja só o que ele disse em uma conversa com um jogador de basquete também camaronês. Pascal Siakam. Abre aspas. Quando o Barcelona me ofereceu um contrato e viu o quanto iria ganhar, não pensei duas vezes. Senti que minha esposa e filhos deveriam ter uma vida confortável quando minha carreira terminasse. Conheci o diretor esportivo do Barcelona e ele me disse que eu não jogaria muitos jogos, mas não dei a mínima. Sabia que agora ficaria milionário. Bom, e ele fez. Além disso, apesar de sem surpresa não ter conseguido se tornar um titular regular, ele participou de 65 jogos em duas temporadas, vencendo a La Liga em 2013. Em décimo lugar, André Gomes. O Barcelona estava justificadamente emocionado consigo mesmo depois de superar o Real Madrid na contratação de André Gomes por 35 milhões de euros. Afinal, o meio campista vinha de uma temporada sensacional com o Valencia, que terminou com ele ajudando Portugal a vencer a Euro de 2016. No entanto, após um início relativamente positivo, a sua passagem pelo Barcelona foi um desastre e teve um impacto devastador na saúde mental de Gomes, que chegou a dizer o seguinte, abre aspas, ficou um pouco infernal, porque comecei a sentir mais pressão. Em mais de uma ocasião, não quis sair nem de casa, disse ele em entrevista no ano de 2018. O pesadelo de Gomes, no Camp Nou, acabou quando ele se juntou ao Everton, após um período de empréstimo bem sucedido ao Goodson Park. Em nono lugar, o brasileiro Giovane. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, o Barcelona realmente contratou vários brilhantes atacantes brasileiros ao longo dos anos. Entretanto, Giovane não era um deles. Ele teve um ano de destaque no Cruzeiro no ano de 2000, e o Barça venceu a intensa competição do Arsenal e da Juventus para contratar o Alain no ano seguinte, pela bagatela de 18 milhões de euros, uma quantia significativa de dinheiro na época. Infelizmente, Giovane não conseguiu justificar a sua taxa de transferência, marcando apenas uma vez em 26 partidas, no total de duas temporadas na La Liga. Oitavo lugar, Alexander Rheb. Rheb provavelmente nunca deveria ter deixado o Arsenal. Ele não era apenas um membro importante do time, jogando o melhor futebol da sua carreira, mas também tinha um forte vínculo com o técnico Arsene Wenger. Veja o que ele disse, abre aspas. Quando o Arsene disse que era questão de horas, eu fiquei arrasado. Foi muito difícil para mim aceitar isso. Fecha aspas. De fato, Rheb fez apenas 19 jogos na Liga, durante sua primeira temporada no Barcelona, antes de seu contrato ser rescindido por consentimento mútuo em janeiro de 2012. Sétimo lugar, Shigrinsky. Certamente ninguém jamais duvidou da determinação do ucraniano em ter sucesso em sua transferência de 25 milhões para o Barcelona em 2009. Mas a fria e dura verdade é que simplesmente não conseguiu jogar bem no Camp Nou. Ele certamente não foi ajudado por uma lesão persistente, e quando jogava, era avaiado regularmente pelos torcedores. Acabou tendo apenas 851 minutos em campo, antes de ser vendido de volta ao Shakhtar Donetsk, no ano de 2010, com uma perda de 10 milhões de euros aos cofres do Barcelona. Sexto lugar, Keirson. O Barcelona pagou inicialmente 14 milhões de euros para contratar Keirson do Palmeiras em 2009, com potencial para mais 2 milhões de euros adicionais, dependendo das aparições do time principal. No entanto, Keirson não disputou uma única partida pelo Barça. Ele foi repetidamente enviado por empréstimo para Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro e Curitiba, aos quais se juntou de forma permanente quando seu contrato do Barcelona expirou em 2014. Quinto lugar, Pianic. O Barcelona desembolsou cerca de 60 milhões de euros com possíveis adicionais, mas, na realidade, esse foi um acordo de troca, com a chegada de Pianic ao Camp Nou, coincidindo com a partida de Artur para Juventus de Turim, por 72 milhões de euros. A negociação foi mais um desastre. Pianic jogou apenas uma temporada no Barcelona, antes de ser emprestado ao Besiktas, e depois ingressar no Charjá, que é clube dos Emirados Árabes. Isso foi em setembro de 2022. Quarto lugar, Martin Brightwhite. Em fevereiro do ano de 2020, os catalões se encontraram em uma confusão causada por eles mesmos, tendo escolhido bizarramente não fortalecer seu ataque durante a janela de inverno, e, em vez disso, confiar no notoriamente propenso a lesões Osman e Dembélé. Eles tiveram que solicitar uma contratação de emergência, depois que Dembélé foi descartado pelo restante da temporada. Assim, o Barcelona adquiriu Brightwhite por 18 milhões de euros, vindo do Leganês, que não conseguiu contratar um substituto e acabou sendo rebaixado. O dinamarquês raramente começou pelo Barcelona, e marcou apenas 5 gols em 44 jogos no campeonato espanhol. Pior ainda, sua saída foi terrivelmente sem cerimônia, com Brightwhite sendo vaiado pelos torcedores e supostamente intimidado pelo clube, antes de finalmente concordar e rescindir o seu contrato por consentimento mútuo, para aliviar os problemas financeiros da equipe. Terceiro lugar, Zlatan Ibrahimovic. Como o sueco seria o primeiro a dizer, ele é uma lenda absoluta do jogo. No entanto, sua mudança para o Barcelona é considerada uma das negociações mais desastrosas da equipe. O relacionamento do sueco com o então técnico Pep Guardiola não era dos melhores. Zlatan chegou a dizer o seguinte, Guardiola não gosta de jogadores com personalidade. Eu me tornei um problema, e como ele não conseguia resolver, eu resolvi saindo, disse Zlatan. A divergência de ideias fez com que Ibra não conseguisse se adaptar ao Barcelona, e por isso, deixou o time apenas um ano e meio depois de ser contratado. Segundo lugar, Antoine Griezmann. O versátil atacante teve seus momentos no Camp Nou, mas foram poucos. A pressão em cima do francês, por resultados, era muito grande, tendo em vista o alto valor investido em sua contratação. Seu desempenho ruim na equipe resultou em um retorno amargo para o Atlético de Madrid em 2021. Primeiro lugar, Felipe Coutinho. Uma das transferências mais importantes da história do Liverpool, mas a pior do Barcelona. O Barcelona chegou a pagar 120 milhões de euros. A mesma quantia paga por Griezmann, mas 40 milhões em bônus potenciais. O resultado líquido foi um pesadelo. De fato, a contribuição mais significativa de Coutinho, durante seus quatro anos no Barcelona, foi marcar dois gols contra os catalães enquanto estava emprestado ao bairro de Munique em 2020. Depois de passar o que pareceu uma eternidade tentando se livrar do brasileiro, eles o deixaram ingressar no Aston Villa por apenas 20 milhões de euros em 2022, enquanto tentavam desesperadamente restaurar alguma ordem financeira no Camp Nou, depois de quase falir. Bom, essas foram apenas algumas das piores contratações da história do Barcelona. Eu sei que tem outros jogadores aí que também daria para encaixar nesse vídeo, mas para o vídeo não ficar muito longo, dá para fazer uma parte 2. Deixa aí no campo de comentários o que vocês acharam. Também, deixa o seu like aí para fortalecer o meu trabalho. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Um grande abraço. E aí E aí Obrigado.